Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui é o Devaster e estou aqui hoje com fliperama, multijogos e controle arcade do Ricardo Araújo. Ricardo viu meu link no Mercado Livre, comprou direto do Mercado Livre lá e já tinha pronto esse aqui, com o tema do Scope do Mortal, o Scope do Mortal, do Scope do Sub Zero e já estou enviando para ele. Então aqui só estou deixando a demonstração, como é costume aí, é um padrão aqui no canal, cada controle, cada fliperama que eu fabrico, eu sempre deixo o vídeo para o cliente aqui no canal. Lembrando que ele funciona além do multijogos com todos os sistemas já instalados nele, ele funciona como controle arcade para o Playstation 3, todos os joios do padrão arcade. Opa! Funciona com todos os jogos do padrão arcade do Play 3, no Playstation 4 ele funciona com o só o choque ligado junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, é isso aí. Agradeço ao Ricardo pela conta. Lembrando, E a maioria dos emuladores já estão instalados aqui. O sistema vai aberto, tá? Se tiver algum arrum aí que você queira colocar, que de repente não esteja aqui, você pode adicionar e retirar até mesmo pelo celular. Isso aqui é a coisa mais tranquila. É só chegar aí e configurar o seu Wi-Fi aí junto com o Wi-Fi do fliperama. Aí você vai funcionar perfeitamente. Tem sistema de máscara, alteração de Modo de mais, tá vendo? Tudo aberto aqui, tranquilinho, para você sair sem problemas. Bom, fico por aqui. Aquele abraço. Valeu!